Hard Store, update yourself. A link está na descrição do vídeo. Então vamos logo para os testes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom pessoal, agora aqui na tela nós temos os resultados dos dois testes. A gente consegue observar que o único quesito no qual o A400 da Kingston tem uma ligeira vantagem é na leitura de pacotes de arquivos pequenos. Enquanto isso, o modelo da Galaxy se provou um pouco melhor em todos os quesitos restantes, com exceção no tempo de acesso de escrita, onde ele é até 4 vezes mais rápido, sendo bem mais eficiente. A prova disso é a pontuação final de cada um, que no caso aí o Galaxy ficou com 200 pontos a mais do que o modelo da Kingston. Então é isso pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários logo abaixo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal.